Nós vamos ao vivo, inclusive, com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente a respeito deste caso, né, Albert? Porque a polícia segue, então, investigando esse caso, conforme o delegado doutor Matheus disse. A criança passou por exames, né? Está aguardando o resultado desses exames. E é importante os pais ficarem atentos aí aos seus filhos, principalmente na saída das escolas, né? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bem-vinda de volta. Bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, agora, né, fica todo o cuidado dos pais. Nós estamos aqui, Ana, onde aconteceu, né, esse fato aqui, Escola Municipal do Parque São Carlos, a gente já viu uma movimentação aqui de estudantes, porque daqui a pouquinho eles vão entrar dentro aí da escola, né? Mas, desde a hora que a nossa equipe chegou aqui, muitos pais, viu? Muitos pais estão, né, trazendo aí os seus filhos pra escola. E vai o cuidado, né? Cuidado aí com os pais, as pessoas que levam, as pessoas que buscam, né, os seus filhos. Ficar atento aí com os horários, ficar atento também aos detalhes. Da hora, né, que o filho sai pra ir até a escola, ou se o pai, de repente, deu aquela liberdade pro filho, né, ir e voltar pra escola com horário. Então, tem que ficar atento aí a esses detalhes, porque esse caso ontem chamou muito a atenção e deixou muitos pais apreensivos. Porque até agora, segundo, né, a Polícia Civil ainda não foi localizado essa caminhonete e nem também esse, né, esse homem aí que tentou aí sequestrar aí essa menina que está bem abalada e bem assustada. Bom, nós temos aí algumas imagens, né, Ana, como a gente mostrou na reportagem, imagens exclusivas aí da caminhonete. No momento em que essa caminhonete passa aqui em frente a essa escola, né, essa caminhonete é uma caminhonete de cor preta, inclusive ela está até meio suja aí na parte da lateral, né, será meio que já um pouco, né, vai ficar um pouco mais fácil pra polícia já identificou o veículo pra encontrar aí quem que é o dono aí dessa caminhonete pra chegar aí ao responsável. Mas é um fato, né, Ana, que chama muita atenção, gera muita preocupação com relação aos pais e a conversa com os filhos, né, acho que os pais agora têm que conversar com os filhos, tomar muito cuidado, principalmente com os filhos que vão à escola e que voltam, né, sozinhos. Então, vai aí o alerta e o pessoal aí tá de olho, viu, o pessoal da Polícia Civil tá de olho pra identificar o mais rápido possível, né, quem é esse homem que sequestrou essa criança. Exatamente, Albert. Agora com as imagens do veículo, né, com a placa, fica mais fácil identificar quem é o autor, né, e denúncias são importantes, né, se você sabe, conhece quem é o proprietário deste veículo, entre em contato com a polícia. E realmente, Albert, os pais precisam ficar atentos aí ao horário de saída, de chegada dos filhos. A gente sabe que os pais, infelizmente, nem todos conseguem, né, buscar os seus filhos nas escolas, trabalham, né, e muitos filhos já conseguem ir pra casa certinho, direitinho, mas se tratando de criança, a gente sabe que as crianças, né, são ingênuas ainda, né, não têm a mesma expertise, experiência dos adultos, então os pais precisam conversar muito com as crianças, de preferência, que os alunos vão juntos, que a criança vá com um amiguinho, com um vizinho, né, com um outro estudante ali, pra evitar estar andando sozinho nas ruas da cidade, na hora que sair das escolas, pra evitar situações como essa, né, a gente já pensou, uma criança de 10 anos, tá saindo da escola, uma pessoa para do lado dela, aborda essa criança, a menina levou um susto, chegou a ficar desacordada, e quando ela acordou, tava dentro desse veículo, dentro dessa caminhonete, lamentava essa situação, e tomara que a polícia consiga esclarecer o quanto antes, este caso aí, e tomara que não tenha acontecido nada demais com essa criança, né, Albert, fica então aí o registro, pra que os pais realmente, fiquem atentos, tome cuidado, a gente vê muitas crianças aí, de 7, 8, 9 anos, indo pra escola sozinha, 10 anos, como é o caso dessa criança, né, então os pais precisam conversar muito com os filhos, e os professores também, alertar muitas crianças aí, tanto na hora, na sala de aula, né, na hora que foi embora pra casa, nunca parada, ouvido pra, pra estranhos, né, pra conversar com estranhos, vá direto pra casa, sempre na companhia de uma outra pessoa, fica o alerta, viu, Albert? É, Ana, porque, um fato, né, os detalhes que chamam muito a atenção, é que esse homem, ele tava seguindo essa criança, e aí ele pegou essa criança, com algum pano, acabou desacordando ela, essa menina, ela acabou acordando, após alguns minutos, com a expertise, né, essa menina foi muito, foi muito esperta, ela acabou acordando, viu que a caminhonete estava, destrancada, tava destrancada, né, a porta estava praticamente ali, aberta, né, e ela aproveitou a oportunidade, e saiu correndo, esse homem, ele não, saiu correndo atrás dessa criança, mas ela fez esse percurso aí, de quase seis quilômetros, até chegar, a residência dela, então, tem que destacar também, a expertise dessa criança, porque, né, conseguiu, né, se safar aí, né, desse, né, desse monstro aí, que a gente sabe lá, o que que ele iria fazer, aí com essa criança, mas, continua sobre investigação, agora falando da escola, grande movimentação aqui, Ana, na escola aqui, municipal, movimentação de pais, né, a gente chega aqui, com uma equipe de reportagem, até destaca, alguns pais querem falar, outros não querem, né, já ficam com medo, né, pra, pra se reservar, as crianças também, então, vale todo o cuidado, mas, segue a investigação, esse caso, desse sequestro aqui, em Transagoas. Ana Cristina. Tchau.